Música De 14 a 16 de fevereiro aconteceu a segunda edição do evento Sucessores, que foi promovido pela Sompos Seguros. Este evento teve como intuito aproximar a Sompos Seguros dos jovens corretores que têm como objetivo suceder as grandes corretoras familiares e liderar o mercado segurador. O que a gente espera desses sucessores é efetivamente uma aproximação com a própria seguradora. A gente tem uma relação muito forte com os pais, então a gente já quer em momento de sucessão, em tempo de sucessores, enquanto eles estão trabalhando, já criar esse vínculo mais próximo com a seguradora. Então sempre que eles forem fechar um negócio, ou eles pensarem em uma seguradora, pensarem na Sompos como uma parceira deles, assim como os pais deles já pensam. Música O programa Sucessores teve a duração de três dias e foi dividido em etapas, Sendo que no primeiro dia foi a apresentação da diretoria em um descontraído churrasco na sede da própria Sompos. No segundo dia aconteceram palestras motivacionais, exercícios em grupo e uma caminhada pela sede da Sompos para mostrar o funcionamento de seus produtos e ajudar a entender o mundo da Sompos Seguros. Música São três dias de evento com os corretores sucessores. O sucesso desse mercado, essa garotada nova que já está atuando no mercado de seguros e como é bom, como a gente aprende nesses três dias de convivência com esses sucessores. Fizemos a primeira edição desse evento em 2015 e muitas coisas que construímos em 2016 já foi o primeiro trabalho junto com os sucessores que participaram em 2015 e que tiveram uma contribuição fantástica. Música 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 Música